Estamos de volta com o Frente a Frente e hoje com a presença de Zaqueu Caingang, primeiro índio doutorando do Rio Grande do Sul e presidente da Federação das Organizações Indígenas do Estado. E para entrevistá-lo convidamos os jornalistas Eduardo Nunes, repórter do jornal Zero Hora, Fernanda Nascimento, repórter do jornal do Comércio, e Davidson Campos, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Luterana do Brasil. Lembrando que você pode interagir com o programa. Acesse a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv E acesse e participe com a gente. Zaqueu o bloco anterior, nós encerramos com uma pergunta do Davidson. Pedir para o Davidson retomar, por favor. Eu colocava que, entendendo que a cultura Caingang é uma cultura milenar, mas mesmo assim ela sofreu por centenas de anos o processo de assimilação, como é feita essa gestão hoje pelas lideranças, os anciões e lideranças políticas, digamos assim, como a tua atuação, faz esse gerenciamento entre manter essa cultura que é dinâmica, essa sociedade envolvente que, de alguma forma, tenta assimilar os indígenas, a sociedade consumista e todos os outros princípios que a gente conhece. E, por outro lado, a legislação indígena que é imposta de fora e que muitas vezes parece querer congelar essa cultura dinâmica. Então, no começo do programa, nós falávamos sobre a questão da escola imposta pelo Sistema de Proteção ao Índio, que é a SPI, que era homogenesizar a sociedade indígena na comunhão nacional. E isso ainda está sendo pregado pelo Estado Maior. Mas o sistema específico que é a nossa tradição, a nossa cultura, está sendo muito cuidadosamente colocada num cenário para que outras, a sociedade envolvente tenha o prazer de assistir, de ver e de reconhecer que é uma cultura milenar e que deve ser realmente preservada. Quando você fala sobre as legislações feitas pelo Estado Maior para uma suposta proteção, e ao contrário disso, que hoje os próprios legisladores não estão sabendo como trabalhar as próprias leis que eles criaram para uma suposta preservação. Mas nós, da sociedade indígena, nossos velhos, nossa liderança, os caciques, e nós que temos o papel de interlocutor da nossa sociedade com a sociedade envolvente, temos o cuidado também de transmitir isso para uma sociedade que não pensa igual uma sociedade coletiva. Porque nós somos uma sociedade coletiva e nós queremos que nossos saberes continuem por mais séculos e séculos, como nós guardamos até hoje. É um tesouro especial, um tesouro específico nosso. E quando eu falo isso, eu te digo e te garanto que eu posso ser indígena aonde que eu for. Eu posso ser mestre, eu posso ser mestre, eu posso ser doutor, eu posso ser um legislador de uma Câmara Federal ou não do Senado, ou quem sabe um dia ser um legislador aqui do Estado, e sem deixar de ser índio. Eu acredito que reafirmar cada vez mais a nossa cultura, esse é o nosso papel principal. E esse é o cuidado que nós temos hoje com as nossas escolas. As nossas escolas indígenas estão com seus regimentos escolares produzidos pelos professores indígenas, em conjunto pelos velhos, com as mães dos alunos, com os pais dos alunos, com as lideranças locais, para pensar até um sistema econômico próprio na nossa comunidade, de sustentabilidade. Nós temos esse cuidado para que isso continue junto com nós, dia a dia e pós-dia. Porque isso só nós reafirma cada vez mais membro de uma sociedade coletiva, que é o nosso povo caingangue. Então, isso faz com que essas legislações que foram produzidas e alocadas na Constituição Federal ou na Constituição Estadual, que devem respeitar as diferenças de uma cultura e de uma sociedade. Somos iguais perante a lei, mas de cultura, de conhecimentos e de saberes, somos diferentes. Isso aqui, os caingangues são a única etnia, o único povo indígena aqui do Estado que tem representantes eleitos, tem vereadores no Rio Grande do Sul, mas é um número bastante pequeno ainda. Como é que você avalia a representação indígena na política, a importância de ter representantes disputando eleições? Sei que os indígenas têm seus próprios representantes como caciques, mas dentro dessa sociedade envolvente, qual seria a importância de ter representantes eleitos para fazer essa discussão das políticas públicas, da legislação referente aos povos indígenas? Então, isso é um apelo que nós, povos indígenas, hoje estamos fazendo no Estado do Rio Grande do Sul. Os caingangues, os guaranis, os choclémes e os siahua. Esse é um apelo constante que estamos fazendo para a sociedade que detém em suas mãos o poder de legislar sobre a sociedade gaúcha. Então, esse apelo vem para o sistema das questões partidárias. Porque nós, hoje, temos na sociedade indígena pessoas que estão capacitadas, que estão no mundo acadêmico ou já estão formadas ou em busca de mais formação para se qualificar cada vez mais para atender especificamente as políticas públicas voltadas para as sociedades indígenas. Então, esse é um apelo que nós estamos constantemente fazendo as questões partidárias, para que eles tenham a sensibilidade de prever nos seus estatutos uma possível candidatura de um indígena para quem sabe para o legislativo do Estado. ou para a questão das regiões específicas, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Se assim for colocado no cenário da política do Estado do Rio Grande do Sul, eu acredito que a sociedade vai ter a sensibilidade de ver o diferente, buscando, dentro do cenário político, um apelo para atender especificamente as suas questões próprias voltadas para as comunidades indígenas no Rio Grande do Sul. E como é que tem sido a relação dos indígenas com os partidos políticos? Essa é uma questão importante. Voltando à questão negra, de alguma forma o movimento social acabou, negro, eu tenho defendido isso, pelo menos tenho falado bastante sobre isso, acabou cooptando integrantes do movimento social negro e, com isso, eles passaram a atuar mais a partir dos princípios partidários, efetivamente, do que em função das demandas sociais da população negra. Como é que é essa relação entre os indígenas e os partidos políticos? Então, ano passado, final do ano passado, nós tivemos que organizar as nossas lideranças e nós, juntos, decidirmos por onde caminhar para questionar o Estado brasileiro sobre nossas questões específicas. Então, nós criamos a Federação das Organizações Indígenas no Rio Grande do Sul, ao qual eu sou o presidente atual, para dialogar com o Estado maior sobre nossas questões de demarcações territoriais para a nossa sociedade. Porque se não tiver alguém no Legislativo, ou quem sabe na Câmara Federal, que seja especificamente indígena, comprometido com a causa indígena, essas questões não serão atendidas. Então, nós temos que, aos poucos, se apropriando, se familiarizando com a situação das questões de poder legislativo e executivo para, aos poucos, inserindo essas questões específicas para poder atender nossas questões. Porque, se nós não especificamente levantar o nosso arco e flecha ou a nossa lança em punho, o pessoal que está no Legislativo ou no Executivo vai ficar de braços cruzados. Porque não temos ninguém da sociedade indígena lá dentro para defender nossas questões. Então, esse é um apelo que nós estamos fazendo para que sejam atendidas nossas reivindicações a partir do movimento que nós estamos fazendo, um movimento coletivo, para atender nossas questões específicas. Eu, Zaqueu, trazendo a discussão do Dia do Índio, que foi agora dia 19, eu lembro que eu fui alfabetizado em 88 e a gente, nas séries iniciais, sempre, todo Dia do Índio, fazia cocar, fazia arco e flecha. A gente tinha aquela imagem romântica, pintava um quadro romântico da vida dos índios e acredito que continua assim nas escolas hoje. E aí, depois, essas crianças crescem e ajudam a compor uma sociedade que está extinguindo os animais que os índios costumavam caçar, que está poluindo os rios onde os índios pescavam e bebiam e usavam. Então, funciona esse Dia do Índio? Que tipo de ação deveria ser feita na sua visão para que o Dia do Índio não seja só uma questão românticasinha de lembrar, para que seja efetivamente um dia que ajude os povos indígenas? O estereotipo, ele ainda está visualizado na nossa visão oculta. Isso está ocultado na nossa mente. Por quê? Porque isso faz com que pensar em falar em indígena, índio, é pensar na Amazônia. Para a sociedade gaúcha, índio só tem na Amazônia. E a sociedade gaúcha tem que saber que existem os índios aqui no Rio Grande do Sul. Os caingang, os guaraní, os charrua, os choclém, existem no Rio Grande do Sul. E essa questão, estereotipo, que vem na questão, especificamente em atos comemorativos, ao Dia do Índio, ao dia 13 de maio, que é o dia lá do... Da abolição. Da abolição, da escravatura. Isso é uma questão romantizada. Mas se nós for pensarmos, a partir de que a gente vê que é um povo, é uma sociedade que existe com conhecimentos próprios, com saberes próprios, com cultura própria e até com seu idioma próprio, é uma... Se formos pensar, é uma nação. Então, esse dia teria que ser visto como o 7 de setembro, que é muito respeitado no Brasil, o 7 de setembro. E é o Dia do Índio, foi criado num encontro que foi feito no México. Escolheram lá o tal dia 19, o dia do início. O que para nós, nós comemoramos esse dia. Mas o nosso dia de comemorar mesmo, o coletivo indígena, é em agosto. Mês de agosto. Quando, a partir do dia 6 de agosto, começa a florar todos os tipos de plantas nativas, onde nossas comidas típicas, as folhas, as raízes, começam a florar. Então, essa época é época de comemoração, época de festa, de fartura. Então, esse para nós é o começo da Semana dos Povos Indígenas. ภiciado,